A semana deve chegar ao fim aqui em Alacuara, ultrapassando mil casos de dengue. Quase 500 pessoas suspeitas estão aguardando os exames. Vejam vocês que ontem à noite eu recebi a informação de que eram já 980 casos confirmados e agora com um pouquinho mais de 500 pessoas, um pouquinho menos, se não me engano, 480 pessoas aí com suspeita aguardando o exame, com certeza nós devemos entrar na semana que vem suplantando aí os mil casos, quer dizer, é sem dúvida uma preocupação muito grande. Vamos esperar para ver o que vai realmente acontecer.